Qualquer preço Eu pagaria pra você estar aqui Sentir seu corpo novamente E reviver a nossa história Tirar o peso As feridas do meu peito vão cicatrizar Saca só no papo que eu vou te dar Por favor, deixa eu te falar A felicidade incomoda muita gente Eu não tô culpado por você não acreditar Nossas amizades que é por fim no amor da gente O que eu quero é ficar com você e vai ser diferente Eu não tô culpado por você não acreditar Nossas amizades que é por fim no amor da gente O que eu quero é ficar com você e vai ser diferente Chega aí novos tempos Coral maravilhoso, coral de anjo Agora eu vou chegar com vocês um bocadinho Só para tirar o peso As feridas do meu peito vão cicatrizar Saca só no papo que eu vou te dar Por favor, deixa eu te falar Por favor, deixa eu te falar A felicidade incomoda muita gente Eu não tô culpado não Eu não tô culpado por você não acreditar Nossas amizades que é por fim no amor da gente O que eu quero é ficar com você e vai ser diferente Qualquer preço